Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa pra gente trabalhar fisiologia animal. Hoje vamos trabalhar sistema endócrata, parte 1. Tenho certeza que a gente vai desenvolver bastante o que eu não vou no quadro que é raiva. E é isso que está atrás de você, segurando a cadeira, que é uma patologia grande. Roda essa vinheta. E é isso aí, galera. Vamos trabalhar firme. Também estou desafiado. Trabalhar isso aqui pra você entender de forma maciça, como a gente tem visto, todos esses hormônios é um desafio pra mim. E o teu desafio é entender tudo, estudar tudo isso. Vamos embora? Vamos trabalhar? Não perder tempo? Olha aqui. A gente vai dividir essa glândula, chamada de hipófise, que é a nossa glândula mestra em duas porções. Essa porção aqui, chamada de neurohipófise. Por que neuro? Porque ela está relacionada ao sistema nervoso central. Porque quem produz esses hormônios aqui é o hipotálamo. E a gente vai dividir ela em outra parte, chamada de adenóhipófise. Beleza? Diga assim comigo. A neurohipófise, ela não produz hormônio. Diga. A neurohipófise, ela não produz hormônio. Olha aqui. Neurohipófise, ela não produz hormônio. Beleza? Então, aqui, não produz hormônio. Já a adenipófise, ela é anterior. Deu entender a parada? Se a gente pegar aqui, a adenipófise está mais à frente e a neurohipófise está por trás. Show? E o que é que ela fica? Na célula túrcica do osso espenóide. Você enfiar duas canetas aqui. Não faça isso não, viu? Mas no meinho aqui, quando ela se encontrar lá dentro, está lá a sua hipófise. A porção posterior, se essa é anterior, essa é posterior. Libera o ADH, que é o hormônio antidiurético. Falamos sobre ele do sistema excretor. Qual é a função dele? Atua aqui reabsorvendo água. Estimula a reabsorção de água. A carência de ADH, a menor concentração do ADH, causa o que a gente chama de diabetes. O ADH, o que? Insípidor. Beleza? Que é o cara que não reabsorve água, faz xixi demais. Beleza? Falamos sobre isso na aula de sistema excretor. Lembrando que o álcool bloqueia a ação dele, inibindo a reabsorção de água. Outro hormônio liberado, secretado pela neurohipófise, não é produzido. É a ocitocina. A ocitocina, ela vai atuar na glândula normária, promovendo a ejeção do leite, a saída do leite. A produção do leite é prolactina. Beleza? No útero, ele estimula a contração do útero. Durante o trabalho de parto, por exemplo, durante a cólica menstrual. Então, agora eu sei que eu já sei a ocitocina. Vai lá e contrai o útero para que ocorra a desclamação aqui. E sai lá o endométrio da mulher. Beleza? Já a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo menstrual. A prolactina, como eu falei, é responsável por estimular a produção do leite a nível de clamação normária. Existem dois outros hormônios. FSH e LH. Agora falando da adenicófise, né? Esses dois carinhas são chamados de gonadotróficos. E eu vi o porquê gonadotrófico, porque atua nas gônadas. Quem são as gônadas? Testículo e ovário. Quando esses dois carinhas atuam a nível de ovário, o FSH é o folículo estimulante. Ele estimula o amadurecimento do folículo. Já o LH, ele estimula a ovulação. Beleza? Então, olha como acontece no ciclo menstrual. Dia zero vai contar aqui o próximo dia, o primeiro dia da ovulação. Ela diz menstruação. Beleza? Então, é esse período aqui que a mulher está menstruando. Aí varia de mulher para mulher marisa. Como é que ocorre aí se vão ser mais dias ou menos dias. Mas, a partir desses sete dias aqui, a mulher está infértil. Beleza? Ela não tem fertilidade nesse momento. A partir daqui começa o ciclo, de fato, em relação aos hormônios. Quais são os hormônios? O estrogênio é um hormônio feminilizante. Observe que a curva do estrogênio, nessa roxinha aqui, ele tem picos antes da ovulação e depois da ovulação. Ele é um hormônio feminilizante. Então, eu dependo, eu não, né? A mulher depende desse hormônio para manter as características femininas. Observe que, quando ocorre o término da menstruação, há um aumento de um hormônio chamado de FSH. O FSH é o hormônio que vai estimular o amadurecimento para o folículo, para que ele seja liberado para uma possível gestação. Só que ele amadureceu, cresceu. Quem entra em ação depois? O LH. O LH tem um pico maior. É o gráfico que você vai observar facilmente. É aquele que tem o maior pico antes da ovulação. Então, o LH chega e diz assim, sai o óvulo, aí o óvulo vai embora. Beleza? Só que na hora que o óvulo sai do ovário, ele gera uma feridazinha aqui. E essa ferida é chamada de corpo lúteo. É essa estrutura que vai liberar um hormônio chamado de progesterona, que é importantíssimo para manter o endométrio. Caso haja uma fecundação, o óvulo, o óvulo aqui desse um quarto dia, o óvulo vai se implantar no endométrio, desenvolve a placenta e a placenta assume a produção de progesterona. Bilbil, e se não ocorrer a fecundação? Se não ocorrer, o que é que acontece? Essa progesterona finda, não mantém mais o endométrio, desclama, menstruação. Bilbil, por que você botou esse pontilhado e depois caindo? Imagina que, por exemplo, fecundou, implantou, diminuiu, cicatrizou aqui, não produz mais progesterona, a placenta assume, mas ocorreu algum erro ao longo dessa gestação. Descambou, sei lá, soltou, parou de produzir, aborto espontâneo. Beleza, é isso? Tranquilo? Bilbil, como é que eu identifico esses gráficos? Como eu falei, olha a dica preciosa é essa. Primeiro, o gráfico que tiver o maior pico antes da ovulação, LH. O gráfico que tem pico antes e pico depois, estrogênio. O gráfico que só aparece depois da ovulação, progesterona. E o outro é o FSH. Beleza, é isso? Tranquilo? Passando para o homem agora. O FSH, ele estimula a divisão celular, a formação de espermatozoides. Beleza? Enquanto que o LH promove a manutenção através da produção de testosterona, que é o hormônio masculinizante. Show? O TSH é o hormônio tireoatrófico, que vai atuar a nível de tireoide. Lembrando que a nossa tireoide produz dois hormônios. T3 e... na verdade, 3, né? T3 e T4 e a calcitonina. T3 e T4, eles estão relacionados com o metabolismo. Então, eles aumentam o metabol basal. O que quer dizer isso, viu, viu? Eles vão aumentar a atividade celular, aumentar a síntese de proteína, aumentar a respiração celular. Deu que entender a parada? É por isso que pessoas que têm excesso desse hormônio, têm um alto metabolismo, hipertiroidismo, beleza? Já a carência dele, baixa o metabolismo. Hipotiroidismo. O hipotiroidismo está relacionado, por exemplo, à carência do iodo. O T3 e T4, quer dizer, triiodotironina e tetraiodotironina. A carência de iodo compromete a produção desses hormônios. E aí, o que é que acontece? Não tem hormônio, não tem como aumentar o metabolismo. A pessoa tende a o quê? Engordar, beleza? Porque não tem o metabolismo aumentado, tende a engordar. Show de bola, beleza? Já quem tem o alto metabolismo, mais magrinho. Perfeito, tranquilo. Agora, calcitonina. Calcitonina está relacionada ao metabolismo de cálcio. Assim como o paratormônio, que é produzido pela paratireloide. Viu, viu? Como é que funciona? O cálcio, ele chega pelo sangue, não é assim? E vai ser armazenado aonde? No osso. Quando o cálcio chega daqui e vem pra cá, quem faz isso é a calcitonina. Então, quer dizer que a calcitonina tira cálcio do sangue e deposita no osso. Mas o cálcio é extremamente importante pra contração muscular, coagulação sanguínea. Várias funções são a produção de manutenção de ossos e dentes. E esse cara, quando ele volta, quem tira do osso é o paratormônio. Beleza? Então, essa é a relação aí. A osteoporose é a carência de cálcio nos ossos. Isso pode ser pelo comprometimento da calcitonina, porque não tem tanta calcitonina ou não tem um fornecimento de cálcio aumentado. Não deposita nos ossos. Beleza? Existe uma doença chamada de ossos de vidro. O que é que acontece? O paratormônio aumentado demais. Esse aumento da concentração de paratormônio pode fazer com que eu retire mais cálcio dos ossos do que deveria. E aí o osso fica mais frágilzinho. Qualquer coisa que é pro rosto desse cara. Tenso, né? Tranquilo? Então, o TSH é isso. Só uma coisa. O hipertireoidismo caracterizado pelo bócio exorbitálmico, que é o olho dilatado. Iro pra fora, saltado. Já o hipotireoidismo bócio endêmico. Beleza? É isso? Tranquilo? Existe um mecanismo que é importantíssimo para os hormônios chamado de feedback. O feedback negativo. Olha como funciona. Por exemplo, o FSH e o LH chegaram a nível de ovário. Ele diz a ele, eu quero que você ovule. E ele fica sendo liberado até ovular. Quando ovula, o ovário diz assim, ei, eu ovulei. Olha como é que ele fala. Progesterona. Ele diz, olha, para de produzir FSH e LH, porque eu já ovulei. Então, quer dizer que o FSH e o LH só param de ser secretados quando a progesterona chega aqui. Se não chegar, fica estimulando. Da mesma forma aqui. Esse cara só vai parar de ser liberado para a tireoide quando o T3 e o T4 voltarem aqui e dizem, eu já liberei, meu amigo. Ele está dizendo, libere o T3 e o T4. E esse cara, quando chega aqui, está bom, já liberei. Porque se não tiver o bóssio endêmico, como eu falei, o hipotiroidismo, ele está chegando embora, produz, produz, vai, produz, produz, mas não tem o outro. Não vai produzir. Tem como chegar e interromper? Não. Então, a hipófise não tem que não tenha o outro. Ela fica, vai, produz, estimula a glândula, ela vai crescendo, 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 caracteriza o bóssio endêmico. Beleza? Tranquilo? Quando a gente fala isso em relação ao ciclo menstrual, o anticoncepcional atua dessa forma. Ele apresenta nível alto, concentrações altas de estrogênio e progesterona. É como se o seu organismo, menina, ficasse liberando continuamente isso. E aí ele vem dizendo aqui, já alvo o lodo, para, não libera na FCH e LH não. Aí doqueia a liberação de FCH e LH. Beleza isso? Tranquilo? Então, o anticoncepcional apresenta níveis altos desses hormônios para impedir que a aderipófise libere a FSH e LH, estimulando a nova ovulação. Perfeito? Tranquilo? Outro hormônio é o ACTH, conhecido como adrenocorticotrófico. Beleza? Adrenocorticotrófico. Quer dizer que ele atua no córtex da adrenal. Só no córtex. Só que a adrenal, que é essa glândulazinha aqui, ou suprarenal, aqui, adrenal, essa glândula, ela é dividida em córtex e medula. Córtex, a parte mais periférica, e medula, a parte mais interna. O ACTH atua só no córtex, estimulando a liberação dos corticoides. Beleza? Que aí a gente tem o mineralocorticoide, o glicocorticoide, que estimulam a reabsorção de glicose, de sais, que a gente falou, na aula de sistema excretor. Beleza? Mas eu quero falar desse cara aqui, o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio responsável por aumentar também, o metabolo. É ele quem vai ligar. Eu vou chamar aqui assim, ligar, ligar ao organismo. Ou é também o responsável pelo estresse. Beleza? É o hormônio do estresse. Como é que acontece isso? O cortisol, ele é estimulado a sua liberação, naturalmente, pela luz do sol. Quando você acorda, os raios solares vão entrando pelo seu olho, percebido pela íris, e você... Aí esse hormônio começa a ser liberado, e quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai passando pelo organismo, ele vai dizendo, agora acorda, o cara está levantando, vai, 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 levanta. Você já deve estar pensando aí, onde é que vem esse cara? Porque para levantar é o bicho. Não é assim? Então, esse cara vai fazendo isso. Da mesma forma, existe um outro hormônio, chamado melatonina, produzido pela glândula pineal. E aí, o que é que acontece? A melatonina, ela tem a mesma ação, na verdade, assim, ela vai ser antagônica ao cortisol, mas eu digo a mesma ação, você tira, de regular o ritmo circadiano do seu organismo, de ligar e desligar. Então, o que acontece? Durante o dia, o sol aparece, e eles recebem essa informação, o córtex adrenal libera o cortisol, dizendo, liga o organismo. A mesma luz que estimula esse cara a produzir isso, inibe a liberação de melatonina. Porque a melatonina, ao invés de ela ligar teu organismo, ela diz, bora, desliga, que o cara vai dormir. Ela vai ser liberada quando? Quando a intensidade luminosa começa a diminuir. Quando começa a escurecer, você pensa, ai meu, comigo a qualquer horário, eu somo toda hora. Você tem níveis altos de melatonina, por exemplo, beleza? Então, olha o que acontece. O cortisol para de ser produzido, porque a luz está caindo, e eu começo a produzir melatonina, beleza? Ritmo circadiano. Esses dois carinhas já caíram em vestibular, inclusive no Enem. Então, quando a gente é colocado em uma sala escura, ou não tem luz, não produz cortisol, não liga. Produz melanina, desliga, dá mais sono. É por isso que é importante, quando você for dormir, apagar a luz, apagar tudo. Já vi que você às vezes, fica assim, ai, estou sem sono. E no celular? Há luz do celular no olho. Há luz, corte isolado, fica ligado. Meu Deus! E aí, vai apagar lá tarde da noite, e aí, quando tu acorda, acorda cansado, estressado, com dor de cabeça. É, serve cortisol. Vai dormir, baixa a luz, diminui, já vai se preparando para que a melatonina funcione, quem tem insônia, toma o medicamento à base de que? Melatonina, para dormir. E tem que fechar tudo, porque senão não adianta. Beleza? E no caso da medula? A medula vai produzir o que, Bilbil? adrenalina. Adrenalina. Olha o nome, adrenalina. Beleza? Adrenalina é um hormônio de situações de emergência, situações de perigo. A gente falou sobre isso lá no sistema nervoso e no tecido nervoso, quando eu falei da nervosa, da adrenalina nervosa. Aqui, a endócrina, ela vai ter uma ação mais demorada, porque cai na corrente sanguínea, leva mais tempo para funcionar. Assim como também demora mais a sua ação. Beleza? E o Gingh, Bilbil, que é o hormônio do crescimento, esse cara vai atuar onde? Nos ossos. Ele estimula a ossificação de uma parte do seu osso que é cartilaginosa. Quando você era pequenininho, boa parte dos seus ossos apresentava essa região cartilaginosa. Beleza? E por que você cresce? Porque esses anéis de cartilagem sob a ação desse hormônio são estimulados a ossificar. E aí, uma medida que ele vai ossificando, o osso vai esticando. O excesso desse hormônio na infância faz com que o indivíduo cresça demais. Gigantismo. Beleza? Assim como a carência dele na infância estimula o menor crescimento. Ou não cresce. Nanismo. Beleza isso? Bilbil? Então, calma aí. É possível uma pessoa que a gente está vendo que não está crescendo ser tratada para crescer? Sim. Basta administrar esse hormônio. Foi identificado que ele não está crescendo por falta do hormônio? Vai lá e acrescenta esse hormônio na corrente sanguínea dele e ele vai crescer um pouquinho mais. Beleza? Bilbil? Imagina, o cara cresceu, já se formou, não tem mais estrutura cartilaginosa, parou, estabilizou. Beleza. E se esse hormônio continuar em alta quantidade? De repente, na fase adulta, tudo ossificado, o cara aumenta essa quantidade. Aí ocorre um evento chamado de acromegalia, que é crescer as extremidades. Aí o dedo fica desse tamanho assim, tal. Foi ou não foi? Bilbil? Eu já ossifiquei. Não tem como isso acontecer comigo, não? Não. Bilbil? Eu só tenho um metro e meio. Aí você pode fazer um processo doloroso. Vai lá no ortopedista, quebra o osso, estica, afasta um pouquinho, quebra de novo, afasta um pouquinho e assim vai. Aí você ganha os seus 5 centímetros aí. Eu acho que não vale a pena. Beleza isso? Tranquilo? Galera, muitos hormônios, não é não? Eu sei que foi muita coisa, mas eu tenho certeza que a gente, ó, amarrou isso aqui, cai dentro dos exercícios, trabalha firme para que você desenvolva ao máximo a sua ideologia. Não mais? Por mim, é um K, é um B, é um Osso. Caboce! Valeu! Dá o print aí! Tchau!